Porque todo fanatismo é violento e é agressivo também. Ele é exclusivo, ele é separatista, ele é faccionista, ele só aceita o idêntico, o uniformizado, ele repudia o diferente ou o que pensa diferente ou que se comporta de modo distinto do dele, mesmo que o comportamento diferente do outro indivíduo não venha, não toque nele, não o impeça de ir e de vir, de viver, de ganhar a sua vida. A mera existência daquele outro diferente com outro comportamento, para ele, que é fanático, já é uma agressão, porque o fanatismo começa com dogmas de qualquer natureza. Ainda que seja um dogma de natureza emocional, como numa torcida de futebol, o indivíduo jura lealdade à emoção que foi despertada nele pelo símbolo daquela bandeira representada por aquele clube, por aquele tipo. Aí é um dogma. A partir desse dogma, evoluem as intolerâncias, as paixões, as cegueiras e tudo mais que eu já descrevi há pouco para você aqui. Isso é assim em qualquer direção, é assim com o futebol, é assim com a religião, é assim com partidos políticos, que viram seitas religiosas mesmo. E quem quer que faça parte de uma seita é cego. A pessoa da seita só enxerga a doutrina da seita. A seita passa a ser a chave emenêutica do olhar interpretativo do seu membro. Por isso, eu usei as torcidas como curiosidade apenas porque também será uma grande curiosidade quando você vir grupos de religiões até então separadas e fanáticas passarem a se respeitar, a se tratar com amor normal. Não estou falando nem da sublimidade do evangelho, eu estou falando da civilidade planetária. Não ouço nem passar disso para o que Jesus nos chamou, no andar de cima da consciência. Caião, você acha que o fanatismo atinge qualquer pessoa independente de faixa de conhecimento, de cultura? Ou você acha que as pessoas mais ignorantesinhas têm mais revolução ao fanatismo? As mais ignorantes são as seguidoras do fanatismo. As mais inteligentes são as proponentes do fanatismo. Essa é a diferença que eu vejo sempre estabelecida, quase sempre. Quem tem mais cabeça, lidera. Quem tem menos cabeça, segue loucamente. Quem tem mais cabeça, logo percebe que o fanatismo é útil para controle e poder, mas ele mesmo já não se submete às coisas com as quais ele fanatiza o povo. Ele mesmo logo entra noutra. Ele é um manipulador. Mas mantém o povo sob aquele comando. Embora ele mesmo se entregue a tudo quanto ele repudia e impõe sobre o grupo subserviente dos torcedores apaixonados e alienados, dos crentes, dos fiéis, dos membros da seita, dos militantes políticos. A gente vê, em todos os níveis é tudo igual. O fenômeno é o mesmo. Muda a temática da fanatização.